O Direito à Literatura está de volta para debater o tema, a lógica do ressentimento, e hoje esse é um assunto em face da contemporaneidade muito importante. Eu queria perguntar para a Fernanda, qual é a diferença entre ressentimento, recalque, ira, de onde isso veio e como isso freia o próprio desenvolvimento? Os recalques têm uma relação, eu acho, muito próxima com o ressentimento. O recalcado fica nutrindo aquele sentimento de inferioridade, que de diversas formas aquilo acaba se introjetando e aquilo vai se transformando em um ressentimento. Esse livro que eu trouxe, ele ilustra muito bem essa questão com o tema do racismo, porque o racismo acaba impossibilitando essa relação ética, essa relação do eu e do outro. Se tu me permite, eu vou ler um trechinho do prefácio desse livro, que foi escrito pelo Lewis Gordon, que é um dos grandes intérpretes do Francis Fanon, que ele diz o seguinte, A liberdade requer um mundo de outros, mas o que acontece quando os outros não nos oferecem um reconhecimento? Um dos desafios instigantes de Fanon para o mundo moderno aparece aqui. Na maioria das discussões sobre racismo e colonialismo, há uma crítica da alteridade, da possibilidade de tornar-se o outro. Fanon, entretanto, argumenta que o racismo força um grupo de pessoas a sair da relação dialética entre o eu e o outro, uma relação que é a base da vida ética. A consequência é que quase tudo é permitido contra tais pessoas. E como a violenta história do racismo e da escravidão revela, tal licença é frequentemente aceita com um zelo sádico. A luta contra o racismo antinegro não é, portanto, contra ser o outro. É uma luta para entrar na dialética do eu e do outro. Eu posso completar um pouquinho com a colocação do Nietzsche, que é um pouco diferente, que não trabalha com essas categorias contemporâneas do eu e do outro, mas que tem uma maneira descritiva muito interessante. Então, Nietzsche, na verdade, está trabalhando com o mesmo problema, só a partir de uma perspectiva bem diferente. Ele fala, por exemplo, do cristianismo tendo se desenvolvido a partir desse poço sem fundo de ressentimento dos escravos vencidos pelos seus senhores, que tiveram através, aí um esquema ainda hegeliano, através do trabalho, através dessa mudez para a qual eles foram condenados. Um dos problemas do recalque é isso, que aquele outro que não consegue, que é submetido, ele não consegue se expressar, ele não recebe o espaço do reconhecimento no qual ele consegue articular os seus projetos, as suas ideias, etc. Portanto, ele fica curtindo essa mágoa que se volta contra ele mesmo. Mas agora o Nietzsche vai ter um ponto diferente. O Nietzsche vai dizer que, depois de um tempo, esse ressentimento, quando ele é elaborado pelo escravo, ele vai produzir uma inteligência, um ardil, que vai vencer o seu opressor. Então, o Nietzsche aposta não numa espécie de paternalismo intelectualóide, que hoje craça nesse discurso do gênero, do racismo, etc. Que o senhor, de certa forma, tem que abrir e recuperar e rescatar o escravo. O Nietzsche vai dizer o seguinte, não, a vida é cruel, e o escravo que tem que se autorizar e produzir um discurso proativo. Claro, é exatamente isso. Porque o racismo opera na base de uma lógica de inferiorização do outro. Inclusive, desde o início da conquista da América e depois, no século XIX, com a cientificização do racismo, com aquela ideia científica de que existiam raças inferiores, e a partir daí o negro passou a ser visto não como um homem integral, mas como um elo entre o homem e o macaco. Basicamente isso. Existe todo um discurso de inferiorização contra o negro. Nesse caso específico, tratando esse caso específico. Então, toda luta antirracista, ela passa por uma luta de desconstrução desses discursos de inferiorização que tem que partir do próprio ser a quem é negado esse reconhecimento. É uma luta que não é uma questão de paternalismo, é uma questão de que os grupos inferiorizados, eles têm que se empoderar e desconstituir o discurso que os inferioriza. Tá, mas deixa eu entender então uma coisa para o nosso telespectador. Porque o ressentimento é terrível para as relações sociais. Tá, mas eu não tenho o direito de ficar ressentido se alguém me sacaneia? Sim, tu tem todo o direito, aliás, é uma coisa que é muito estrutural. Só que tem respostas diferentes, tem respostas diferentes. Tu pode articular apenas o teu ressentimento na forma de ódio, ou tu pode superar esse primeiro reflexo imediato e propor uma coisa positiva. Então, esse é o grande triz heróico do ressentimento transformado em valor. O sujeito está olhando... É, eu acredito que é importante nós termos clareza de que o ressentimento, pelo próprio termo, é aquele sujeito que fica permanentemente ressentindo a mesma mágoa. Remoendo. Então, assim, eu ficar incomodado, eu ficar magoado, eu odiar quando alguém me faz algo, né? É normal. Ok. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando a pessoa que não tem condições de reação e não tendo condições de reação, uma vez, usando a expressão da Fernanda, mas mais no sentido técnico, uma vez que esse sentimento é recalcado, que ele sofre um recalcamento, que ele vira um conteúdo inconsciente, do ponto de vista da psicanálise, ele retorna. Ele sempre retorna. E o ressentimento é esse retorno constante, permanente da mágoa, porque uma situação não foi elaborada. E, sobretudo, um retorno descontrolado. Exato. Um retorno sobre o qual o sujeito não tem controle. E a outra questão é que, quando nós falamos, assim, em discurso social, né? O discurso social é de todos. Ele é social. Nós não podemos nos excluir, dizer, assim, ah, o discurso social que eles têm, né? E o ressentimento, ele está ligado a isso. A que eu reproduzo um discurso, essa ambivalência entre esse discurso que diz que eu não valho nada e não conseguir sair dessa posição de quem não vale nada. Por quê? Porque esse discurso é o discurso social e, para mim, ele é verdadeiro. E por isso que eu não escapo. E é por isso que eu fico preso ao ressentimento. Quando a gente vê, por exemplo, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, os diversos textos do Martin Luther King, isso fica muito claro. Tem a carta de uma prisão em Birmingham, escrita pelo Martin Luther King, e é isso, é aquela luta para superar esse ressentimento que foi inculcado no negro, né? Nesse exemplo aqui que eu estou trazendo. Então, tem partes belíssimas dessa carta, inclusive eu estou trabalhando com os meus alunos de direitos humanos agora, em que ele mostra exatamente isso aí. É uma lógica de inferiorização que recalca e é difícil de superar. porque também existe toda uma estrutura social que trabalha no sentido de reforçar isso. E aí você transforma determinados segmentos sociais em invisíveis sociais que se tornam visíveis por meio da violência. Entendi. Paradoxalmente, o ressentimento, que seria um sentimento inicial de protesto, de não aceitação, de uma injustiça, que seria positivo porque na medida em que você não fica submisso, mas num segundo momento, ao ser recalcado, ele age pelo contrário. Ele vai transformar, inferioriza, introjeta, e aí mesmo que tu não consegues sair dessa ciranda, é isso? É isso. É o espiral. É, só por... É o espiral. É o espiral. E onde que é a personagem, e onde a personagem da... no Primo Basílio, dá para notar isso bem, Henriette? Sim, sim. E depois eu quero ver o outro livro da submissão que a Catherine trouxe. Vamos retomar um pouco o enredo de Primo Basílio, né? Nós temos uma mocinha, que é a Luísa, casada com o Jorge, é um engenheiro, funcionário, e ele tem que viajar, e ela fica sozinha. Coincidentemente, nesse período em que ele viaja para o Alentejo e ela fica sozinha, chega a Lisboa o Primo Basílio, que é primo e ex-namorado da Luísa. Eles terminam se envolvendo amorosamente, ela comete adultério, viram amantes, e trabalha na casa a Juliana. Que descobre que sabe tudo. É, que sempre teve planos de enriquecer facilmente e ocupar a posição de patrão, que se mostra extremamente ressentida, não só com a posição social que ela ocupa, mas com o modo como ela é tratada pelos seus patrões, independente de que modo seja esse, eles são vistos como inimigos, e que vai recolher cartas, vai dar um jeito, uma carta ela recolhe do lixo, a outra carta ela rouba mesmo, dos amantes, e começa a chantagear Luísa, para se beneficiar, pedindo uma alta quantia de dinheiro, e depois pedindo coisas assim como a roupa branca, vestidos, chapéus, o tapete mudar de quarto, enfim, então há essa tentativa de se beneficiar com isso, há essa tentativa e planejamento de vingança, mas isso não se realiza. Então eu aproximo muito a Juliana ao judeu do mercador de Veneza. É o Shylock. É, esse ressentimento que mantém esse sujeito o tempo inteiro ligado numa injustiça, mas que ele pensa em se vingar, ele inclusive encena uma vingança, mas ele sempre dá tiro no pé. O Shylock chega ao ponto de não querer uma cláusula de multa, e trocar de uma libra de carne do lado esquerdo do peito de Antônio, torcendo para que Antônio não pague, para que ele possa ir lá cortar. Para que ele possa trucidá-lo. Esse é o típico do ressentimento. Mas por quê? Porque essa vingança é a vingança impossível. O ressentido, ele quer se vingar, mas ele jamais consegue um meio de fazê-lo. Por quê? Porque ele tem que continuar preso do ressentimento. E isso fica claro no teu texto, o modo como ele quer superar o problema do racismo e a crítica ao ressentimento, Fernanda? É, o Fanon, ele trabalha nos textos dele, justamente, ele descreve muito bem a lógica do ressentimento. Você mostra de novo, mostra o livro para o telespectador, falando para as pessoas anotarem em casa. Sim, ele trabalha muito bem a lógica do ressentimento e mostra como esse ressentimento se produz no colonizado. Claro que ele vai trabalhar o colonialismo, a segunda fase do colonialismo na África, né? Então, ele trabalha como isso se produz no negro. E no outro livro, Os Condenados da Terra, Franz Fanon, então, tem passagens muito interessantes em que ele fala que, por exemplo, o colonizado quer estar na cama do colonizador, né? Disposando a mulher do colonizador. Então, está no lugar do outro, aquele lugar de visibilidade, porque ele é um invisível, ele é um subjugado, né? E o discurso do racismo, ele opera a partir dessa lógica da inferiorização, da negação do outro. Muito bem. A gente vai continuar depois do intervalo, né? O direito à literatura faz agora um corte, e vamos para o terceiro bloco. E, na volta, vamos nesta questão tão importante que é a lógica do ressentimento. E se, de fato, se o ressentimento é uma construção e de como o determinado establishment se aproveita do próprio ressentimento e de como ele acaba sendo uma espécie de reprodutor de uma certa situação, o direito à literatura já volta. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti